Nos acessos da igreja, o clima é gostoso Nos acessos da igreja, o clima é gostoso Vem pra igrejinha, querida Esse é o Aroncauilha Aquilo é 17, o bagulho tem que ser assim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de você, dá pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de você, dá pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de você, dá pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de você, dá pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de você, dá pra mim A novinha é quebradeira na minha pica Qualidade que perturba sua inveja Cê batendo O canto com essa novinha Ela gemendo com tesão Para da, para da posição Para da, para da posição Falei pra ela que ela tava vinha Ela vem me chegando com esse rapão Falei pra ela que ela tava vinha Ela vem me chegando com esse rapão Ô, Tc Vou falar o que aconteceu Pé, C Tudo começou com rote E três carvão E terminou lá em casa Com a novinha dando sentado Tudo começou com rote E três carvão E terminou lá em casa Com a novinha dando sentado Tudo começou com rote E três carvão E terminou lá em casa Com a novinha dando sentado Embrançamento que é muito envolvente E essa fer parafogueta Quem não vale não tem caô E com rabetão ela senta Se concentra E senta Se concentra E senta Se concentra E senta Na comissão E o copo E eu viro o robão E eu viro o rabão Clava-se o cadão E eu viro o rabão Devagar 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 Bota E aí E aí O corpo bate na caucá Ombro da moto a mão no chão Bate, bate, ruta com pressão Ombro da moto a mão no chão Ombro da moto a mão no chão Trava, para, trava, para, trava, para, então joga o cabelo Então para, trava, então joga o cabelo Então para, trava, então joga o cabelo Eu avisei uma morena e uma loira do olho azul Eu chamei logo as tuas pra fumar um dois por um Eu pedi um energético pra ficar suçu Arão, Caúlian, simplesmente incomparável Nós tá fumando um baseado e tá tomando um Red Bull Nós tá fumando um baseado e tá tomando um Red Bull Nós tá fumando um baseado e tá tomando um Red Bull Vai, 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 vai Eu gosto da tanxereca Eu gosto da tanxereca Ela fode muito, essa puta fode muito Hoje tu foi escolhida, vai pra base, cai pra treta Os criata galo tão doido pra comer tua buceta É hoje que eu vou mandar tuar buceta a pupa É hoje que eu vou mandar tuar buceta a pupa Vou trocar tua jereca até o dia amanhecer Hoje eu te pego Hoje eu te pego, tua filha da pupa Hoje eu te pego, tua filha da pupa É hoje que eu vou mandar tuar buceta a pupa É hoje que eu vou mandar tuar buceta a pupa Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Toma, toma na chequinha Esse é o aronca william Pra po parada Pra po parada Com a toma na chequinha Toma na chequinha Com a 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 papo dito as equipe já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa? Tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar DJ faz minha boca de copa e joga leite sem parar Tu pode gozar, tu pode gozar Seu chupuxu, seu chupuxu, seu chupuxu Pode gozar, tu pode gozar Tu pode gozar, toma na chequinha Abre a boquinha, toma na chequinha Abre a boquinha, não vou dar esse mole pra vida ser novinha Não vou dar esse mole de graça No baile da Litronite, é o paraíso dela No baile da Litronite, é o paraíso dela Tem que ver o que ela faz no escurinho com a colega Tem que ver o que ela faz no escurinho com a colega É hora do breakout, não acenda o seu celular A partir de agora a putaria vai começar Arão Apaga, apaga, apaga tudo Qualidade que perturba sua inveja Aliminada a Litronite Gosta de fudor no escuro Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo Aliminada a Litronite Gosta de fudor no escuro Apaga, apaga tudo Aliminada a Litronite Aliminada a Litronite Gosta de fudor no escuro Eu te falei R7 não presta Só farinha do tempo Vai passar reflexo Pau e leite é certo Não é só trabalhar Vai passar reflexo Vai passar reflexo Pau e leite é certo Não é só trabalhar Eu querendo transar Ela querendo fozinha Qual é a intenção Dessa novinha Com a minha atada Só se fosse um silício Chupando, sentando No pote bandido Chupando, sentando No pote bandido Chupando, sentando Vai entrar Pau e leite é certo Eu vei Dessa novinha E aí Aqui